Eu me apaixonei E gozado da putaria E gozado que não é A socia Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor A minha ação Eu só quero que a minha voz É que não vale nada E gozado que não tem Bota, 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 bota Bota, bota, bota Bota no vizinho do papai Eu só quero que a minha voz É que não vale nada E gozado que não tem Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota A sensação chegou, bora Olha dessa visão do papai É o JF, né? Nazareno, Tupicói, velho Como é bom, espetacular Bora, papai, bora Eu me apaixonei E aí? E gostar da cutaria E gostar do que não presta Ah, só se Tá mal acostumada Tem mulher que quer amor E a minha só quer botada, bora É que essa da minha voz É que não vale nada E a minha só quer botada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Essa é a nossa sensação A nossa liberdade, aliás, aliás Alea Diamante, alea Capilini, alei Garcia, Ronaldo Bahia Obrigado. 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 Obrigado.